www.styleradioonline.com La basura aqui no suena Aficãs que firma Transseptor Technology Distribuiu o производo computador personal e Sputnik Muito pronto Estará uma cerda de ti E aí Aqui nós vamos B.J. 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 имо Run para a Playa A me me gusta bailar E ritmo da noite A sounds of fiesta Vamos na zona A si me gusta bailar Medicare Uma coisa para o melhor As melhores mezclas Eu quero uma chica mala Eu quero uma chica mala Quero uma chica mala Que beba a pico de botellas Que tenho uma areta na língua Que me arme um pleito de botellas Eu quero uma chica mala Que me entre a trompa em la disco Que use sempre minifalda Que tenho um tatuagem na espalda A qualquer hora Suena melhor Black Album This is why I'm hot This is why I'm hot This is why This is why This is why I'm hot This is why I'm hot This is why This is why I'm hot I'm hot cause I'm fly You ain't cause you not This is why This is why This is why I'm hot I'm hot cause I'm fly You ain't cause you not This is why This is why This is why I'm hot This is why I'm hot I don't gotta rap I could sell a meal Sayin' nothin' on the tread Los mejores shows Están aquí Aquí Estoy with you Te enloquece Boo I don't know I don't know